O olhar é uma ilusão Quem diz ao coração É quem faz juras e promessas Sem olhar o sentimento Quem ama e faz tão mal pro amor Assim não percebeu Que amor é bem maior Que status apogeu Só o amor pode trazer Tudo aquilo que se foi Mas é preciso ter coragem Pra sentar e conversar Talvez chegar em uma conclusão Pra nós dois Mas chega de fingir Seu amor Dispor um fim na solidão Você fala demais essa paixão Mas o meu amor é pra valer Seu voz abre com meu amor O sol se esfria por você Não faço promessas Sem olhar o sentimento Quem ama e faz tão mal Pra nós dois Sentes tão bem que eu vou pra ver Seu amor dispor um fim na solidão Seu amor dispor um fim na solidão Seu amor dispor um fim na solidão Você fala demais essa paixão Mas o meu amor é pra valer O céu vai se abrir com meu amor O sol se esfria por você O sol se esfria por você Não faço promessas Seu amor é pra valer Seu amor é pra valer O céu vai se abrir com meu amor O sol se esfria por você Não faço promessas Eu não juro Sou batida rara pra cantar Com o coração